Roda, roda. Dizem que o foxtrot é um bocadinho mais complicado que o cha-cha-cha, mas eu acho que me estou a dar um bocadinho melhor com este género de dança. Traz. Foxtrot é uma dança muito delicada, com muitas poses, muita elegância. E em cima? Estás uma manapa ao chão mesmo? Estou, desculpa. As minhas principais dificuldades estão a ser... Acho que não tenho dificuldade nenhuma, não estou a brincar. É tudo difícil, tudo. Muito, muito complicado. Sem pisar. Vá lá, outra vez. Esta é as vezes acontece. Pisar a Mónica tem sido um hábito, não é? Mais. Estás bem? Desicionar a mão no há, tem sido muito, muito difícil. Porque a Mónica quer assim um movimento de su háb, que não me é nada confortável. Para ver. Bora lá. Estáis quase lá. Não é uma coisa que eu estês habituada a fazer, andar na rua e levantar assim e respirar. Tenho que ter assim um respirar profundo. Isso. Uma, duas. Filha, vais chamar a mãe e o pai vai dançar.